Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Olá amiguinhos, hoje eu estou aqui com três princesas fofas. A minha Baby Alive Nath, a minha Baby Alive Amandinha e a minha Baby Alive Maria Clara. E hoje nós vamos fazer papinha sem corante. Se você não tiver corante em casa, você pode fazer de canetinha. Fica super divertida. Eu tenho aqui algumas cores de canetinha. Tenho amarela, vermelha, verde, azul e preta. Nós podemos fazer papinhas de vários sabores. A preta eu vou tirar, porque eu não vou fazer papinha de feijão. A azulzinha eu vou tirar também, porque eu não vou fazer papinha de blueberry. Ah, já sei! A verdinha eu vou fazer de maçã verde. A vermelhinha eu vou fazer de framboesa. E amarelo eu vou fazer de abacaxi. Além das canetinhas, eu vou usar alguns potinhos para armazenar a minha papinha. Então eu tenho esse potinho aqui, com a tampinha verde, que é super bonitinho. Tenho esse outro aqui, que é uma maçãzinha. Olha só que fofinho. Aqui tem o cabinho, vou colocar aqui no lugar. E olha como ficou super fofinho esse potinho. Eu vou usar esse aqui para fazer o de maçã verde. E o terceiro potinho é esse aqui, super fofinho. Olha, é uma coroazinha. Pode ser de princesa ou de rainha. Bem legal. E eu vou usar esse potinho também. Para essa papinha super fácil, eu vou usar creme de cabelo branco. Você pode usar qualquer tipo de creme. Mas é bom que seja branco, fica mais fácil de pintar. Vou usar um pedaço de papel, pode ser papel higiênico, papel toalha, um papel bem fininho. E um pouquinho de água. Essa papinha de hoje vai ser muito fácil. Qual que é que eu acho eu fazer? Eu também acho. E vai ser gostoso que eu vou comer. Ai, eu adoro deixar a cara. Desde que eu cheguei aqui, eu xoloto meu bucho. Para a primeira papinha, eu vou cortar um pedaço do nosso papel. Pode ser assim, ó. Já tá bom. Eu vou fazer a primeira de maçã verde. Opa! Agora eu vou pintar bem aqui o papelzinho. Quanto mais forte você pintar, quanto mais tempo você ficar pintando o papel, mais forte vai ficar a cor da sua papinha. Então eu vou pintar bastante. A papinha de maçã verde é um verde meio clarinho. Não é muito escuro. Então eu vou pintar bastante, mas como esse verde aqui não é uma canetinha verde escuro, não vai ficar um verde muito escuro não, muito forte. Vai ficar um verde bem clarinho, bem bonitinho, que é da cor de papinha mesmo. Papinha de maçã verde. Agora eu vou pegar esse aqui. Vou colocar aqui, ó. Bem nesse copinho com água. Porque a tinta com papelzinho vai soltar bem nessa aguinha aqui, olha. Olha como é que tá ficando a cor da água já. Um verde bem clarinho. Olha só que legal. Bem clarinho esse verde. Então eu vou mexer bastante. Mexendo, mexendo, mexendo bastante. É só mexer bastante. Aperta o papelzinho assim, ó. E olha como já ficou uma cor super legal. Super bonitinha e tá bem verdinho. Vou pegar o meu potinho. Esse aqui que eu vou fazer de maçã verde. Vou colocar aqui dentro. Botando a colherzinha na frente assim, pra não cair muito papelzinho. Olha, pra cair só o líquido. E olha só como a água ficou super verdinha. Agora é só colocar o creme branco aqui. A quantidade de creme depende de quanto a papinha você vai fazer. Eu vou fazer bem pouquinho nesse aqui. Pra cor ficar mais bonitinha. Se eu colocar muito, muito creme, não vai ficar muito bonitinha a cor. E esse verdinho claro aqui já está super fofo. Olha que bonitinho. Só mexer bastante, mexe, mexe. Olha como ficou fofa e super cremosa. Primeira papinha já está pronta. De maçã verde. Agora vamos pra segunda papinha. E agora vamos pra papinha de framboesa. Vou pintar aqui meu papelzinho. Lembre-se que quanto mais a gente pinta, mais forte fica a cor da nossa papinha. Porque a corzinha tá toda aqui no papelzinho que a gente tá fazendo com a canetinha. Só pintar bastante. De framboesa é um rosinha claro. Vai ficar bem legal essa papinha. Bem divertida, bem cremosa. E com uma corzinha linda. Prontinho. Vou colocar aqui na aguinha. E mexer bastante. Olha como a cor já tá ficando vermelhinha. Olha só. É só mexer bastante. Mexendo, mexendo bastante. Até ela soltar toda a corzinha. Olha só como ficou linda já. Agora eu vou pegar aqui. Essa maçãzinha que eu vou fazer de framboesa aqui. Ó, acho que vai ficar mais bonitinho. E vou colocar aqui o líquido. Tomando cuidado pra não cair muito papelzinho aqui. Pronto. Olha como tá bonitinho. Vou pegar um pouco de creme. E vou colocar a quantidade que eu achar que já tá legal. Pronto. Assim já está legal. E agora é só mexer bem pra incorporar todo o creme na aguinha vermelha. E vai ficar super bonitinho. Mexendo bastante pra incorporar todo o creme. Ai meu Deus, que bagunça! Toda hora a mamãe faz uma bagunça danada. Fazer papinha faz bagunça. Mas é super divertido, né? Qual é o dia que não é divertido fazer bagunça, né? Todo dia é legal fazer bagunça. Vou mexendo bastante. Olha só que ela tá com uns pedacinhos ainda. Então vou fazendo assim, ó. Pra movimentar. Ficar bem movimentado. Agora olha só que coisinha mais legal. Ficou super divertido. Olha só. Super legal. Adorei. Essa é a segunda papinha. Agora vamos reservar. E vamos pra terceira papinha. Agora eu tenho a canetinha amarela. Vou fazer de abacaxi. Então vou riscar bem aqui. O amarelo vai ficar clarinho. Porque o amarelo já é uma cor clarinha. Vamos pintar bastante. Pra colocar na aguinha. E ficar um amarelo super divertido. Vamos lá. Pintando. Prontinho. Já está bom. Vamos colocar aqui na aguinha. Nem vai dar pra ver direito o amarelo. Porque o copinho já é amarelo. Misturando bem. E mexendo. Mexendo. Nem dá pra ver direito. Mexe bastante. Agora o terceiro potinho. Esse aqui que eu vou colocar o amarelo. Vamos lá. O de abacaxi. Olha que corzinha bonitinha. Ficou bem legal a cor. Agora eu vou colocar um pouco de creme. A quantidade também vai depender de quanto a papinha você quer fazer. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais. Porque o potinho é maior. Pronto. Ai, vou limpar essa sujeira aqui. Meu Deus, como faz sujeira fazer papinha. Agora é só mexer bastante. Mexe, mexe, mexe. Mexe bastante. Pra ela ficar super bonitinha. E pintar todo o creme. Olha só como ficou legal. Pintou todo o creme. E mais uma papinha ficou pronta. Papinha de abacaxi. Prontinho. Vou dar uma papinha pra cada uma das minhas babies. A papinha de maçã verde vai ficar pra Amandinha. A de abacaxi pra Nath. E a de framboesa vai ficar para Maria Clara. Vamos, Nath. Vamos experimentar. Eu acho que você vai gostar muito, Nath. Eu também, mamãe. Ficou super cremosa. Super bonitinha, bocão. Hum, que delícia, mamãe. Hum, super refrescante. Verdade, Nath. Nesse calor, né? Tá muito boa. Hum, hum. Super gostosinha. Hum, que delícia, mamãe. Olha só como tá super cremosa. Tá linda essa papinha. Toma, Nath. Hum, agora é a vez da Amandinha. Vem, minha Amandinha, experimentar. Ai, tem que ir fim, mamãe, que eu vou comer, né? Ai, Amanda. Olha só. Mamãe, por que que meu pote tem menos? Calma, Amandinha. A Nath não vai comer tudo agora. Hum, então tá bom. Toma, Amandinha. Hum, hum. Que delícia, mamãe. De machão verde. De machão verde. Hum, eu adoro a papinha de machão verde. Você adora qualquer um, mamãe. É verdade, homem. Qualquer um eu tô botando pra dentro. Hum, vamos lá. Hum, que delícia. Hum, muito bom. Papinha de machão verde. Aqui é uma gota, mamãe. Sua vez, Maria Clara. Vem experimentar. Ah, mamãe, deixa eu dizer que tá bom. Tá mesmo. Olha só que bonitinha essa papinha de framboesa. Ficou super fofa. Olha só que cor linda. Vamos lá, Maria Clara. Hum, muito bom, mamãe. Hum, que super refrescante. É mesmo, né? Super refrescante. Hum, hum, hum. Hum, dolei. Olha, fazendo bagunça. Hum, mamãe, tá muito bom, tá? Poufada. Hum, hum. E é isso, amiguinhos. Essas foram as nossas receitas de papinhas de hoje. Super gostosas. Amiguinhos, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos. É muito importante pra gente saber se vocês estão gostando desse vídeo. E também não se esquece de deixar o nosso like. Tchau, amiguinhos. Até o próximo vídeo. Hum, eu tô sentindo o cheiro de marmota, hein? Uma que ancha nova. Mas tinha tanto tempo que a mamãe não apontava e chamar a marmota pro meu lado. Mas eu vejo aqui que tem uma que ancha nova. Meu cabelo ficou lindo. Hum, só porque eu tenho cabelo de páscoa, né? Prontas, por favor. Hum, assim eu vou solar mais uma que ancha nova e ter cabelo de neném de verdade. Vamos experimentar um novo corte. Corte? Mas como a Chink e a Tula? Ué, você não sabe que a mamãe pode cortar o meu cabelinho, a minha franja? Não, não sabia não. Isso é verdade? É sim, é verdade. Mas qual é o seu nome? Ah, vai dizer que você não me conhece. Eu sou a criança, a neném de verdade, Baby Alive Amandinha, mais conhecida de todo o Tchutube. É, mas acontece que eu não vi a Tchutube lá na caixa. Ah, esqueci que você veio da caixa. Olá, amiguinhos. Hoje eu tenho aqui uma surpresa. Eu já tô vendo, né, mamãe? Que a minha marmota surpresa é sempre a marmota pra mim, né? Claro que não, Amandinha. É sua nova irmã. Ah, tá aí. Como é que é o nome dela, mamãe? Ah, o nome dela vai ser Natália. Mas a gente vai chamar ela de Nath, que é mais curtinho e mais bonitinho. Hum, olha aí a mamãe fazendo calinho no cabelo dela. No meu cabelo, mamãe nem faz, porque é de páscoa. Amandinha, você sabia que a gente pode cortar a franjinha dela? É, ela tava me contando aqui esse babado, mamãe. Eu preciso cortar o cabelo? Não sei, Nath. Vem cá, deixa a mamãe ver. Eu tô me penteando, por favor. Deixa a mamãe pentear o cabelinho da Nath. Penteando, penteando. Olha como cresceu. Você faz todo o cabelo no meu nariz. Verdade, Nath. Agora a mamãezinha vai cortar a franja da Nath, hein? Mamãe, você faz o melhor caixa de cabelo. Isso, verdade. Vamos cortar pra não ficar no olhinho da Nath. Isso, Nath. Olha que bonitinho que ficou. Ô, mamãe. Já sei. Você também quer cortar o cabelo, né, Amandinha? Eu quero, mamãe. Deixa eu cortar. Minha criança precisa de linda. Pera aí, Amandinha. Fica quietinha pra cortar a franjinha, hein? Tá bom. Quietinha, Amandinha. Tá bom, mamãe. Eu fico quietinha. Pronto, Amandinha. Já está linda. Mas, Jachinha, o que você veio fazer aqui na minha caixa, hein, Nath? Eu vim morar com vocês, Amandinha. Ah, eu já sabia. A mamãe já tinha umas calhenta crianças. Agora, mamãe, tem umas cinquenta crianças. Calma, Amandinha. A mamãe vai fazer papá pra vocês duas. Bem, se tem papá, já me agada muito. Papinha super gostosinha. Um pouquinho de creme de cabelo. Eu vou colocar duas, três colheres de creme de cabelo pra nossa receitinha de hoje. Um pouquinho de água. A papinha das meninas vai ser de blueberry. Então, eu vou colocar corante. Alimente isso na cor azul. Algumas gotinhas pra ficar bem fofinho. Mexo bastante. E vou despejar aqui na panelinha. Prontinho. Vou mexer aqui. Até todo o creme ficar pintadinho da cor azul. E virar uma papinha super deliciosa que eu vou dar pras minhas meninas. A minha nova baby, a Nath, nunca comeu papinha. Na verdade, ela nunca comeu nada, né? Porque ela acabou de sair da caixa, como ela diz. Então, ela vai experimentar a primeira papinha dela. Será que ela vai gostar de experimentar essa primeira papinha? Será que ela vai achar gostoso? O que vocês acham, crianças? Escrevam pra gente aqui nos comentários. O que vocês acham que a Nath vai achar dessa papinha de blueberry? Será que ela vai achar uma delícia? Será que ela vai achar mais ou menos? Ou será que ela vai achar que é muito ruim? Olha só. Já tá uma cor super bonitinha. Papinha pronta e super gostosa. Vou colocar um pouquinho aqui no prato da Amandinha. E um pouquinho no prato da minha nova filhinha. Que é a minha Baby Alive Nath. Pronto. Um pouquinho de suco de morango pra acompanhar a papinha das meninas. Agora pra Amandinha. Um suquinho super refrescante. Canudinhas. E colherzinha. Isso é o que, mamãe? Você não tá vendo não? É abastada. Isso aí é papinha de blueberry. E suquinho de molango. Mas o que eu faço com papinha de blueberry? É pra comer, quieto. Você nunca comeu na vida? Não comi não, Amandinha. Porque minha vida só começou quando eu saí da caixa. Ah é? Eu esqueci que você tava lá no shopping falado assim. Solante, solante, solante. Aí a mamãe passou com o cartão de crédito dela. E falou, já que que acha bonita. Aí comprou você. Não foi isso? Sim, Amandinha. Como é que você sabe? Você tava lá vendo? Não, eu não tava lá vendo não. Mas é sempre a mesma história. Sempre a mesma marmota. Ah, Amandinha não fala isso pra sua nova irmã. Ela vai experimentar a papinha hoje pela primeira vez. Será que ela vai achar gostoso? Vamos descobrir agora, Amandinha. O que será que ela vai achar, hein? Abre o bocão, Nath. Tem que abrir a boca, mamãe. Tem sim, ó. Você abre a boca. Mastiga assim com seus dentinhos. Depois engole, tá bom? Tá, mamãe. Eu acho que eu entendi. Então vamos lá, Nath. E aí, Nath? O que você achou? É estranho, né? É. A primeira vez que a gente come papinho, um bebezinho, acha estranho mesmo. Mas depois você acostuma e acha muito gostoso. Ah, então tá bom. Então me dá, mamãe. Gostoso sim, mamãe. É, gostoso sim, mamãe. Aporte que a mamãe agora vai virar. Puxa a chaca máxima, deixa aqui ancha nova. Hum, mamãe. Eu tô gostando. Manda mais pra cá. Hum, que delícia. Olha que bagunça, Nath. Ah, mamãe, você me desculpa. É assim mesmo, Nath. Ainda mais que essa primeira papinha. Ó, vem experimentar o suquinho. Tem que fazer assim, ó. Pra beber o suquinho, tá bom? Tá bom, mamãe. Eu vou fazer direitinho, igual você mandou. Toma. Pera aí. Baixa o bracinho aqui, Nath. Tá bom, mamãe. Hum, hum. Super gostoso, mamãe. Isso, Nath. Agora a mamãe vai dar um pouquinho pra Amandinha, tá bom? Tá bom, mamãe. Hum, pensei que a mamãe fosse pela hora da janta pra me dar meu almoço. Calma, Amandinha. Não fique nervosa. Mamãe, mas eu preciso ficar nervosa. Hum, hum, como o papai é bom. Ai, Amanda, só você. Hum, 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 hum. Que delícia, mamãe. Hum, hum, hum. Ai, papai é muito bom. Manda mais, mamãe. Tô mandando, Amandinha. Hum, hum, ai, papai é bom demais. E papai é muito bom. Hum, hum, hum. Chuquinho, mamãe, chuquinho. Tá bom, Amandinha, mas eu vou te dar o suquinho agora. Bebe sem derramar, Amandinha, que a mamãe não quer bagunça. Pode deixar, Amandinha, não tem bagunça, não. Hum, delícia, mamãe. Agora vamos terminar de comer o papai. Vamos, eu vou terminar de comer tudo. Hum, hum, e de bubel ele é muito gostoso, que é muito refrescante. É verdade, né, Amandinha? É bem refrescante. Hum, hum, delícia. Muito bom, mamãe. Ai, que delícia. Ah, adoro de bubel, adoro muito. Hum, 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 delícia. Toma, Amandinha. Hum, agora eu vou dar um pouco pra sua irmã, Amandinha. Olha aí, Amandinha, você fazendo sujeira? Ah, mamãe, desculpa, eu não queria fazer sujeira. Mais um pouquinho, Nath. Mas tem que comer tutinho, mamãe. É, eu tenho que comer bastante, Nath, pra você ficar forte. Ah, e se eu ficar forte assim, eu vou fazer o quê, mamãe? Você vai poder brincar com as suas irmãs. Mas eu tenho mais de essa irmã. E, Amandinha, tenho mais irmãs? Tem sim, você tem mais irmãs. Ai, bocão. Hum, 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 até que é bom, mamãe. É, né, é docinho esse gosto aqui. Depois você vai experimentar uma papinha salgada, vai ser diferente. Ah, e vai ser diferente? Vai sim, toma. Hum. Hum, 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 como é bom. Ai, é muito bom papá, mamãe. Hum, que papá gostoso, mamãe. Hum, 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 ah, delícia, mamãe. Eu adorei aqui a sua casa, Amandinha. Nunca mais eu vou sair daqui. Hum, é isso que eu temia. Ajei, que ia achar. Você aí, você assim, gostou? Que eu tenho uma nova irmã. O nome dela é Nath. É, até que ela é bonitinha, né? Ela torce também uma escovinha. E torce também uma tijolinha pra pentear o cabelo. É, aí tem que eu gosto, né? Não, a tijolinha não é pra pentear o cabelo. A tijolinha é pra cortar. Ah, mas a mamãe também cortou meu cabelinho com a tijolinha dela. Mas, gente, você aqui, você que tá rapando fora do nosso vídeo, tem que dar like. Não pode não. Tem que dar like aqui. E um beijo pra vocês, amiguinhos. Até o próximo vídeo. Tchau. Daqui que sai o chuco, Amandinha. É mais ou menos, né, Amandinha? Ali, ó, é uma chuquelha. Mas a mamãe faz o chuquinho, coloca ali. E a gente aperta o botão do sabor que a gente quer. Ah, atendi. Ah, será que a mamãe hoje podia fazer um chuco assim de gaviola? Ah, pode sim. A gente até pode pedir pra ela fazer um chuco de gaviola. Mas eu não sei qual é a receitinha que ela vai fazer hoje. Mas aquelas que ancha ali do outro lado, com certeza sabem qual é a receitinha. Ei, que ancha. Você sabe assim, pula, caso, qual é a receita que a mamãe vai fazer hoje, sabe? Se você sabe, quer vir aqui pra gente saber. Ah, você não é nossa que ancha. Você nunca viu uma receita de papinha aqui. Então corre pra se inscrever no canal e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que tem aqui. Olá, amiguinhos. É isso mesmo. Hoje nós temos receita de papinha e de suquinho também. Você viu aí, meu dia, vai ter chuco. Caramba, mas sempre dá chuco pra gente na hora do papá. Pra nossa brincadeira, bagunça, receitinha de hoje, eu vou usar creme branco. Pode ser creme de cabelo, creme de corpo, qualquer creme que você tenha na sua casa e que não esteja usando mais. As nossas papinhas de hoje serão abóbora com carne moída e beterraba com carne moída. Porque abóbora e beterraba faz muito bem pra saúde. E com uma carne moidinha, então, fica muito mais deliciosa. Vou usar esses dois potinhos que são de maçãzinhas pra guardar a papinha das minhas babies. Duas colheres pra elas paparem. Pra fazer a carninha moída, eu vou usar essa massinha aqui, que é de uma cor marrom clara. E fica parecido com os pedacinhos de carne que eu já vou fazer. O suquinho das meninas vai ser de framboesa. Eu vou usar esse corante rosa. E um suquinho de melão, que eu vou usar esse corante verde. Essas aqui são as mamadeiras das minhas princesas. Um pouquinho de água. E eu vou usar esse liquidificador aqui pra bater a papinha. Vou começar colocando o creme no liquidificador. Vou colocar uma quantidade legal pra encher o potinho. Pronto. Eu acho até que já foi muito. Eu vou fazer primeiro a papinha de abóbora com carne. Então eu vou colocar algumas gotinhas. Opa! Acho que já está bom. Porque se eu colocar muito forte, não vai dar pra ver a cor da carne moída. É só jogar aqui. Opa! Vou fechar o liquidificador. E vamos bater. Vamos bater. Está ficando muito cremosa. As meninas vão adorar. Que delícia! Que delícia! Que delícia! Vamos lá, crianças. Todo mundo. Que delícia! Que delícia! Hum! Eu acho que já está bom. Vou tirar aqui. E vamos ver como ficou a nossa papinha. Uau! Ficou muito linda! Olha que cor brilhante que ficou essa papinha, hein? Ficou super divertida. Agora eu vou reservar. E vamos começar a fazer as bolinhas de carne. Eu vou usar essa espátula aqui pra ajudar eu pegar algumas bolinhas aqui. Alguns pedacinhos. E transformar em bolinhas. É só pegar um pedaço bem pequenininho. E fazer uma bolinha. Olha só que bonitinho. Fica uma bolinha bem pequenininha. Igualzinho de carne moída. Vou colocar ali na mesa. E vamos fazendo mais bolinhas. Podem ser de tamanhos diferentes. Porque a carne moída nunca é do mesmo tamanho. Então não tem problema. Fazendo mais bolinhas. Vamos pegar um pouquinho mais aqui. E fazer um pouco mais de bolinhas. Pra ficar uma papinha de carne super deliciosa. E as meninas e meninas adorarem. Ficaram prontas as minhas bolinhas de carne moída. Vou fechar aqui. Agora eu vou colocar na minha maçãzinha. Olha só que legal, hein? Que super fofinha. Vou colocar aqui um pouco da minha papinha. Não vai caber tudo. Porque eu fiz muita papinha dessa vez. Agora é só colocar as bolinhas de carne. Em toda a papinha. E depois eu vou mexer bem de levinho. Pra as bolinhas não se dissolverem. Então vamos mexendo bem de levinho já já. Colocando todas as bolinhas. Pronto. Agora eu vou mexer. Bem devagarzinho. Pra as bolinhas se misturarem na papinha. E olha só como ficou bem fofinha. Cheia de bolinha de carne. Olha só. Que delícia. A primeira papinha já está pronta. É de abóbora com carne moída. E agora vamos lá pra mais uma papinha. Agora a papinha de berinjela. Vamos colocar um pouquinho de creme. Opa. Já está bom. Aqui tem um pouquinho de água. Vou colocar algumas gotinhas desse corante violeta. Porque a berinjela é um pouquinho preta. Um pouquinho roxa. Então vou colocar uma. Uma gotinha já está bom. Pra não ficar muito escuro. Não ficar parecendo de blueberry, né? Vamos mexer um pouquinho. Agora é só despejar tudinho aqui. Vamos fechar. Batendo. Vai papinha. Fique uma papinha bem deliciosa. Para as minhas meninas adorarem. Olha que linda. E super cremosa. As meninas vão amar. Vamos papinha. Eu acho que já está bom. Deixa eu ver como ficou essa papinha. Qual a cor. Ah, ficou um lilás bem clarinho. Não ficou muito escuro. E agora sim parece uma papinha de berinjela. Abrir aqui. Vou colocar a nossa papinha na maçãzinha. Vamos. Opa. Que delícia. Super cremosa. Olha só que bonitinho. Agora é só misturar bastante. Para a carninha misturar na papinha. E olha como ficou legal. Opa, mamãe. Fazendo bagunça. Não pode fazer bagunça. Olha aqui. Com bastante pedacinho de carne. As minhas meninas vão amar essa papinha de hoje. E ela está bem suculenta. Bem cremosa. E com bastante carninha. Viu aí, Meljinha? Hoje que eu vou me faltar. Eu também. Eu estou com tanta fome. Que faz uns calentando. Mel. Faz calentando que a gente não come nada. Olha só, Amandinha mesmo. Já pensou se a mamãe deixa as crianças por 40 anos sem comer? Não pode. Nós vamos fazer o suquinho bem nessa máquina aqui. Aqui tem morango, abacaxi e laranja. Mas nós vamos fazer o suquinho de melão e de framboesa. Então vamos lá. Eu vou começar tirando essa parte aqui. Agora é só colocar um pouquinho de água desse lado de cá. E um pouquinho de água do outro lado de cá. Aqui vai ficar o suquinho de melão. Então eu vou colocar duas gotinhas do nosso corante de limão. Porque o melão é meio verdinho, meio amarelado. Opa! Já foi bastante. Já chega. E desse outro lado vai ser o nosso suquinho de framboesa. Então eu vou colocar algumas gotinhas do nosso corante rosa. Vamos ver. Opa! Já caiu até demais. Esses corantes adoram cair muitas gotinhas. Vou fechar aqui. Eu tenho a mamadeira das minhas babies. Vamos abrir. Vou colocar aqui e vai sair o suquinho. Primeiro suquinho de melão. Olha que coisinha fofa que tá saindo aqui esse suquinho de melão. Ele tá uma cor bem linda. Bem parecida com melão. E o segundo suquinho nós vamos colocar bem aqui. Que é um suquinho de framboesa. Vamos lá. Olha que cor linda. Um rosa bem clarinho. Igualzinho de framboesa mesmo. Ah, as meninas vão adorar esse suco. Bem, dessa vez eu acho que eu postei a primeira, né mamãe? Pode sim, Amandinha. Qual papinha que você quer e qual suquinho que você vai querer? Ah, eu vou querer a papinha de berinjela e o suquinho de framboesa. Então tá bom. A Amandinha vai comer a papinha de berinjela com carne. Olha como ela tá super bonitinha, essa papinha de berinjela. Cheia de pedacinho de carne. E tá super suculenta, Amandinha. Ah, isso eu já tô chorando. Manda pra cá, mamãe. Tá, Amandinha, é bocão. Hum, hum, que delícia, mamãe. Hum, mais, mamãe, mais. Calma, Amandinha, eu vou te dar mais. Hum, que gostosinho. Ah, que delícia, mamãe. Hum, hum, que bom. Hum, muito gostoso. Eu dói a papinha, mamãe. Eu sei, Amandinha. Hum, mamãe, eu já beijei carne, mamãe. Ah, desculpa, Amandinha. Olha aqui, ó. Um pedacinho de carne, tá vendo? Tô vendo, mamãe, eu quero. Vamos lá, então. Hum, que gostoso, mamãe. Hum, papinha com carne é muito chocolate, né mamãe? Claro, Amandinha, é bom, faz bem pra saúde. Hum, eu adoro papinha com carne. Ai, meu Deus do céu, manda mais pra cá, mamãe, manda. Toma, Amandinha. Hum, hum, muito bom. Mais, 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 mais. Ai, Amanda. Pronto, agora é hora de tomar um pouquinho de suquinho pra poder descer no seu caninho aqui, tá bom, Amandinha? Calma, mas tá muito bom. Toma. Hum, hum, chocou, eu adoro. Hum, é de fabulejo, mamãe. É sim, mas fica quietinha, Amandinha. Tá bom, mamãe, eu tô quietinha, só tomando chucu. Hum, que gostoso. Hum, chucu bom. Pronto, chega, agora vamos continuar com a minha papinha. Tá bom, mamãe, vamos continuar. Ai, meu Deus do céu. Isso que é vida. Hum, hum. Ai, Amandinha, não baba. Tá bom, mas não baba, não. Hum, que delícia. Ai, como é bom, mermê. E você de carne aqui, a gente gosta de comer? Amandinha, não é a hora de ficar falando, Amandinha, é a hora de comer. Ai, mamãe, o bichinho chabé. Hum. Ai, Amandinha, olha que lambança. Vocês de casa, amiguinhos, vocês gostam de comer comidinha com carne? Qual é a carne que vocês gostam mais? Carne de cocó, carne de boi, carne de porquinho, ovo. Ah, mamãe, eu adoro ovo. Ai, eu sei, Amandinha. Você adora tudo. Já chega que já está bem alimentada por hoje. Poxa, mamãe, pule amanhã. Amanhã você come de novo, Amandinha. Mas não era melhor, xin? Eu já comer tudo hoje, pra não xin já comer amanhã? Ai, se por acaso você comesse tudo hoje, você não ia querer comer amanhã, Amandinha? Ai, eu comia por depois de amanhã. Vamos lá, Melzinha. Sua papinha é de abóbora. A Melzinha está gripadinha, por isso ela tem que comer bastante. Né, Melzinha? É, mamãe, eu estou gripada. Vamos lá. Ah, mamãe. Isso. Vamos papar. Chega de conversa, Mel. Não, obrigada. Brincadeirinha. Olha a voz da Mel, está gripadinha. Tadinha da Mel. Obrigada, mamãe. Não, Melzinha, tem que comer tudo, pra você poder curar do resfriado, Mel. Come tudo. Não, ainda falta. Estou satisfeita. Não, Melzinha. Brincadeirinha. Vou pegar uma carninha aqui pra você, porque carninha faz muito bem pra saúde. Mãe, por favor. Vou te dar, Melzinha. Que delícia. Ixi, Melzinha. Deixa eu ver se o narizinho está entupido. Não, está limpinho o narizinho da Melzinha. Vamos lá, Melzinha. Papando tudo. Deixa a mamãe te dar um pouquinho de suco. Vem cá. Não, toma um suquinho de limão pra descer o papá no caninho. Não, Melzinha. Fica quietinha, Melzinha. Eca. Ai, essa Melzinha não sossega, né? Para de falar, Melzinha. Para de tagarelar, minha Mel. E vamos comer. O que foi? Vai dizer que você não quer mais. Só mais um pouquinho, tá bom, Mel? Mamãe, mamãe. Eu sei que você está com a gargantinha doendo. Mas come só mais um pouquinho pra poder melhorar. Por favor. Quando a gente está dodói, criança, a gente tem que comer direitinho pra melhorar. Isso, calma. Eu amo, verdura. Isso, tudo vai ficar bem, Melzinha. Vamos lá, mais um. Mamãe. Hum. Ah, que arrotão, hein? Tá bom. Já chega, então, Melzinha. Melzinha, me apoi, por favor. Não, já chega. Eu sei que você já não está mais conseguindo comer. Pronto. Melzinha, o quê? Que houve que a chavante está tão engaixada? Ah, amontinha, eu estou um porco que faz quando eu como minha gargantinha dói. Ah, então, se assim, manda seu papo pra mim. Porque minha gargantinha não está doendo nada. Ei, que ancha. Você aí do outro lado. Você, quando está assim com a gargantinha doendo, você fica ruim de comer? Fica? Fica? Não pode. É isso mesmo. Tem que comer tudo. Você tem que se forçar pra comer, porque senão você nunca fica boa, sabia? E também, não vai rapando fora do nosso vídeo sem dar like não, hein? Tem que dar like aqui. E um beijo pra você, amiguinho. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Mas que coisa linda. Minhas princesas quietinhas assistindo a televisão. Isso tudo é porque vai ter picolézinho pra elas hoje, crianças. É, Carla, eu fico quietinha pra pelar picolé. Eu também, porque adoro picolé. Eu gosto muito de macarrãozinho, mas como picolé também. Picolé é tão bom, ainda mais que tá calor. Eu adoro um picolé. E eu vim pachear na casa das minhas primas e me deitei, porque tem até picolé. Quem vê essas carinhas tão comportadas, pensa que todo dia elas são assim, né? Mas, na verdade, elas são as minhas bagunceiras. E pra nossa brincadeira de hoje, eu vou usar algumas coisinhas legais. Eu vou usar essa forminha aqui, que é bem divertida. E ela tem aqui vários bichinhos. Olha só, é uma forminha de picolé. Essas daqui são as forminhas que eu vou usar pra fazer o nosso picolé. E cada baby escolheu um sabor diferente. Então, eu vou usar esse aqui pra fazer o picolé. Cereja, abacaxi, morango, chocolate, blueberry e caramelo. E eu vou precisar também de um pouquinho de água pra fazer essa brincadeira. E agora eu vou colocar algumas gotinhas de cada corante, pra poder ficar na cor que a gente quer. Algumas gotinhas pra fazer o de cereja. Eu vou colocar três gotinhas, que eu acho que já vai estar bom. Uma. Duas. Opa! Três gotinhas do de cereja. Esse aqui é o sabor cereja. Agora vamos pro sabor de abacaxi. Vou colocar três gotinhas. Ah, esse corante tá vazio. Então, eu vou usar esse outro aqui, que também é amarelo. Vou colocar algumas gotinhas dele, pra fazer o nosso picolé de abacaxi. Uma, duas. Ah, acho que duas já tá bom. Porque já tá bastante forte. Agora, o próximo vai ser esse aqui. Vou colocar algumas gotinhas. Opa! Pingaram muitas gotinhas. Esse morango vai ficar bem forte. Mas eu acho que vai ficar bonito. Agora, vamos fazer um de chocolate. Hum, chocolate é bem legal, né? Você de casa, amiguinho, desses sabores que a gente tá fazendo, como é que você acha mais gostoso? Escreve pra gente aqui nos comentários. Pronto! Esse de chocolate também vai ficar lindo e bem gostoso. Agora, é a vez do blueberry. Hum, será que vai ficar legal esse de blueberry? Eu acho que sim, hein? Vamos pingar algumas gotinhas. Opa! De blueberry já está bom. Pronto! O de blueberry já foi. E agora, falta só o último, que é o de caramelo. O de caramelo também é muito bom. É um dos meus preferidos. Vou colocar algumas gotinhas do nosso corante aqui de caramelo. Opa! Opa! Assim, acho que já está bom. Agora, eu vou colocar água até completar todos os potinhos. Vamos completando de água. Esse, esse também. E não enche muito, pra não derramar na hora que a gente colocar a tampinha. Pronto! Eu acho que já está bom. Agora, eu vou mexer com a nossa colherzinha. Todos os sabores. Blueberry. Vou lavar. Bem aqui, nesse potinho que eu já tenho, pra não manchar a outra cor. Caramelo. Morango. Blueberry. O blueberry ficou bem forte, porque caiu bastante. Esse aqui é o de cereja. E o último, de abacaxi. Hum! Eu acho que as minhas meninas vão adorar esses picolés, hein? Então, vamos fechar. É só colocar a tampinha em todos eles, bem fechadinha assim, pra não derramar. E, em seguida, a gente vai colocar eles no congelador. Porque aí ele vai virar um picolé bem gostoso e bem divertido de brincar com as nossas bonequinhas. Deixa eu fechar aqui. Pronto! Esse aqui já derramou um pouquinho só. Vou colocar aqui nesse aqui, o rosa. E esse aqui é o último. E olha só como ficou muito bonitinho o nosso picolé. Agora, vamos pro congelador. Então, vamos abrir aqui o nosso congelador pra colocar o nosso sorvetinho. Eu vou deixar o nosso sorvetinho bem aqui. E vou esperar mais ou menos duas horinhas pra ele ficar pronto. Vamos lá, sorvetinho. Fique bem gostoso. E agora o picolé tá pronto, meninas. Amiguinhos, já vão deixando o seu like pra gente poder saber se você gosta desse tipo de vídeo. Comidinha pra bonecas. Se você gosta de comidinha pra bonecas, qual o vídeo que vocês querem ver aqui? Que comidinha você quer que a mamãe ensine? Escreva pra gente aqui nos comentários. Hum, eu vou começar com a minha princesa. Já sei, eu vou começar de lá pra cá. Com a Thalita. Vem cá, Thalita. Vem experimentar o seu picolézinho. Mas, mamãe, cadê o picolé que eu não tô vendo, mamãe? Thalita, a mamãe vai pegar lá no freezer. Então, senta aí, olha. A mamãe vai colocar você sentadinha aqui. Tá, mamãe? Pra pegar, é? Isso, pra esperar a mamãe pegar. Hum, será que esse picolé já tá bom? Deixa eu ver. Ah, eu acho que ele tá ótimo. Vamos tirar ele daqui. Olha só como ficou bonito. Verde, roxo e rosa. Olha aqui a minha. Ué, minhas crianças. Tá todo mundo aqui. O que que aconteceu? Ah, mamãe, nós tivemos peixe até todo mundo pelando picolé. E olha como ficaram os nossos picolés. Aqui tem o de blueberry. Olha que linda essa cor de blueberry. Aqui é o nosso picolé de caramelo. Olha que legal. Aqui é o de chocolate. Olha só. Esse ficou muito lindo, né? Parece de chocolate mesmo. Esse aqui de trás é o de morango. Olha que lindo. Aqui, nós temos o de cereja, que é mais clarinho. E abacaxi. Ah, eu achei todos lindos e fofos. Agora a mamãe vai deixar cada uma de vocês experimentar um picolézinho. Vem cá você primeiro, Lulu. Tá bom, mamãe. Eu adoro a primeira picolézinho. Eu sei. Olha, eu vou te dar esse aqui que é de caramelo. Hum, adoro o caramelo. Vamos experimentar. Hum, hum, que delícia, mamãe. Hum, muito bom, mamãe. Hum, 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 muito bom, mamãe. Mas é velado, né? É sim, Lulu. Ah, muito geladinho. Pronto, agora vamos deixar uma outra irmã experimentar, porque você já experimentou. Ai, meu Deus, eu não vi a minha hora. Vamos experimentar um de chocolate. Ai, adoro o chocolate, manda pra cá. Hum, hum, como é bom o chocolate. Calma, amandinha, devagar, porque senão você vai comer o picolé todo de uma vez só. Mas mamãe, é isso mesmo que eu quero. Não, Amanda. Hum, ai, mamãe, que picolé, muito bom, mamãe. Uma delícia, mamãe, gostoso demais. Agora já chega, que é o vez de uma outra irmã sua experimentar. Vamos lá, Thalita, agora é a sua vez, hein? Eu vou te dar o de abacaxi, olha. Hum, hum, refrescante, mamãe. Hum, hum, como de abacaxi é refrescante. É verdade. Hum, 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 um refrescante bom. Sim. Hum, hum. Que foi, mamãe, me dá mais. Ai, eu pensei que você já não quisesse. Ah, será que a mamãe pode experimentar só um pouquinho assim? Ai, já vem marmota da mamãe, né? Deixa eu ver se tá bom. Hum, hum, tá muito gostoso. Hum, hum, agora já chega. Vamos guardar esse de abacaxi. A prima de vocês. É, Thia, eu vim aqui experimentar. Eu sei, moranguinho. Qual tem mais aí, Thia? Eu acho que eu vou te dar de blueberry. O que você acha, moranguinho? Eu acho ótimo, Thia. Então vamos pegar o de blueberry. Olha que cor linda. Toma. Hum, 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 mas que delícia, Thia. E é muito refrescante, né, baby moranguinho? É, Thia, eu adorei. Hum, gostei muito. Agora é a vez da Yumi. Vamos guardar isso aqui. Isso, Yumi. Agora é a sua vez. E você vai experimentar o de morango. Mamãe, que cor mais linda. Vê se tá bom. Hum. Hum, que delícia de picolé. Hum, eu adorei muito, mamãe. Come mais. Hum, que gostoso desse picolé. Verdade, né? Agora vamos deixar a Lana experimentar o dela. Qual que é o meu, mamãe? Olha, pra você sobrou o de cereja, Lana. Hum, eu adoro cerezinha. Me dá, mamãe. Hum, ai que delícia. Hum, gostei muito, mamãe. Dá mais uma lambidinha. Hum, hum, hum. E tá refrescante, Lana? Tá muito refrescante, mamãe. Toma mais um, então. Hum, que refrescante. É maravilhosa. Hum, muito refrescante. Ai, eu adorei picolézinho. Mãe, me deu tanto cholo. Eu acho que eu vou tirar uma choneca. Hum, eu adorei. Nuro, nuro. Ih, a minha mãe tá me chamando. Tchau, primas. Espera aí, mãe moranguinho. Ai, me deu umas cheidinhas que eu vou tomar água. Já achei. Tive uma ideia. Que ancha. Eu acho que eu vou lá fazer um desenho. E eu vou desenhar os picolés. O que vocês acham? Fala aqui pra mim. Fala, fala, fala. Quê? Vocês acham assim que se eu deixar a Amandinha com todos os picolés, ela vai comer tudo sozinha? Não vai não, né, Amandinha? Claro que não. Pode ir tranquila e calma. Tá vendo aí, criança? Como eu falei, a Amandinha não é joelhuda, não. Eu vou lá desenhar os picolés e depois volto pra tomar o resto do meu picolé. Ai, aqui em casa eu só tenho criança inocente. É hoje que eu vou me fartar de picolé. Que foi, gente? Você nunca viu a Chuma que ancha, neném de verdade, bebe a larva, Amandinha, zuiuda, com dois de estômago, comer uns picolézinhos de nada? Ai, meu Deus. Jujuguei a vida. Chum, jum, fui pobre, nem me lembro. Que delícia. Hum, me sufrer, sufrer, sufrer. Ih, tá gavando o Chum. Tô me gavando. Oi, minhas crianças. Oi, amiguinhos. Hoje a mamãe vai fazer pra gente muita mamadeira. Ai, eu adoro mamadeira. E você de casa? Você toma mamadeira também? Ah, aqui em casa todo mundo toma mamadeira. Até a mamãe. Não, Amandinha. Eu não tomo mamadeira, não. Só faço pra vocês. Ah, é verdade. A mamãe não bebe mamadeira, não. E nem o nosso papai. E na sua casa? Tem, por acaso, achar alguém que bebe mamadeira? Se tem, quer ver aqui pra gente saber. Ah, mas você não é nossa criança. Eu nunca vi você aqui no nosso canal. Se você não é nossa criança, corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho. Pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui. É isso mesmo, amiguinhos. Hoje eu vou fazer várias receitinhas de mamadeiras super gostosas. Mas, Amandinha, mamadeira se faz no liquidificador. Não é na batedeira. Ah, mamãe. Mas hoje você faz na batedeira pra ela ficar mais queimosa. Será, Amandinha, que fica mais cremosa na batedeira? Tá bom então, crianças. Hoje nós vamos seguir a receita da Amandinha. Eu vou usar pra essa receitinha essa batedeira aqui. Mas se você não tiver, você pode usar um liquidificador. Ou até mesmo uma colherzinha pra misturar. Vou usar farinha de trigo, corante na cor roxo pra fazer uma mamadeira de uva, corante da cor pink pra fazer a de cereja, corante da cor marrom pra fazer de chocolate, que nunca pode faltar, corante da cor vermelho pra fazer aquela mamadeira de morango super deliciosa, corante na cor marfim pra fazer a de bananinha, que é muito boa. E no final eu vou fazer mais uma mamadeira extra, que vai ser do sabor de... Não conta, mamãe, a chá é cheguedo! Verdade, a mamadeira extra vai ser segredo por enquanto. Vou precisar de água. E eu tenho aqui uma mamadeira, duas mamadeiras, três mamadeiras, quatro mamadeiras, cinco mamadeiras e seis mamadeiras. Quem será que vai beber todas essas mamadeiras? É, Calo, que show eu que vou perimentar? Claro que não, mamadinha, nós vamos convidar as suas irmãs pra experimentar também. Ah, então tá bom, fica tudo legal. Vamos lá, mamãe, pra receitinha! Isso, vamos começar a nossa receitinha de hoje. Eu vou pegar o meu recipiente, vou colocar duas colheres de farinha de trigo. Uma e duas, bem cheinhas. Pra mamadeira não ficar muito grossa e também não ficar muito rala. Vou colocar um pouquinho de água, assim, e a primeira mamadeira vai ser de uva. Vou colocar aqui o corante uva, roxinho. Uma, duas, opa, três, quatro. Esse corante sempre pinga mais. A nossa batedeira bem aqui no lugarzinho. E vamos bater. Vamos ver se já tá ficando linda. Olha que cor legal que já tá ficando. A cor já está incrível, bem de uvinha mesmo. Mas eu acho que tá um pouco rala pra ser mamadeira. Então vou colocar um pouquinho mais de trigo. Vou colocar aqui do ladinho mesmo. Uma colher mais de trigo. E duas colheres bem cheinhas. Vamos bater e ver como vai ficar. Ah, eu acho que agora ficou bom. Olha ali como ela já está bem cremosinha. Parecendo uma vitamina de uva mesmo. Que é o que a gente quer fazer pras meninas. Hum, essa receitinha aqui vai ficar super deliciosa. E vamos lá pra mais um sabor super gostoso. Agora eu vou colocar a água aqui pra poder medir certinho a quantidade de água que eu quero colocar. Pronto. Assim, porque ainda vou colocar a farinha. Prontinho. Já temos a água. Quatro colheres de farinha. Porque da outra vez foram quatro e ficou boa. Três. Quatro colheres. O corante pink. Porque essa vai ser de cereja. Hum. Uma. Opa. Duas gotinhas já é o suficiente pra ficar cor de cereja. Uau. Olha que cor linda. Já está super divertido. Olha que rosinha bonito. Olha que coisa mais linda. Ah, as meninas vão adorar essa mamadeira, hein. Já está pronto. E vamos ver agora como está essa mamadeira aqui, hein. Essa vitamina. Uau. Ficou super legal misturar mais um pouquinho. Porque sempre fica um pouquinho agarrado no fundo ou embolado. E olha como está cremosa essa mamadeira, hein. Ah, as meninas vão adorar mesmo. Vou colocar aqui na mamadeirinha com cuidado pra não derramar. Amar. Opa. Opa. Pronto. Essa aqui encheu bastante, né. Porque eu medi aqui. Vou colocar a tampinha. Olha que delícia. As meninas vão gostar mesmo. E o próximo sabor super gostoso vai ser de chocolate. Chocolate. Quem não gosta de chocolate, hein. Todo mundo gosta de chocolate, né. Chocolate é muito bom. Água. Vou colocar quatro colheres de farinha de trigo. Uma, duas, três e quatro colheres. Pronto. Cor anti-alimentício na cor marrom pra ficar de chocolate. Uma, duas, três, quatro gotinhas. Olha só que cor linda que já tá ficando. Olha só que legal. Deixa eu mexer aqui pra tirar as bolinhas do que tiver agarrado. E olha como ficou super, super achocolatado. Ficou super divertido. Ah, as meninas vão gostar muito. Aqui em casa hoje vai ter muita bagunça de comidinha. Vou colocar aqui na mamadeira. Prontinho. Encheu a mamadeira toda. Agora é só fechar aqui. E olha que coisa mais fofa. E vamos pra mais um sabor de mamadeira. Vamos lá. Vou abrir aqui. Opa! Que sabor será esse, hein. Aqui. Agora serão quatro colheres de farinha de trigo. Uma. Duas. Três. E quatro. E agora tá na vez do corante vermelho, que vai fazer ser de morango. Eu vou colocar bastante gotinhas pra ficar bem vermelho. Uma, duas. Ai, meu Deus. Colocou muitas gotinhas. Esses corantes sempre pulam muitas gotinhas. Uau! Ficou bem vermelho mesmo. Bem parecido com morango. Nossa, essa vitamina de morango tá uma delícia. As minhas meninas vão gostar muito. Olha que delícia que ficou. Vamos lá. Olha só que cor bonita e super cremosa. Essa aqui ficou linda também. Todas as mamadeiras ficaram lindas. Olha só que vermelho legal dessa aqui. Mais uma mamadeira pronta. Pronto. Uma. Opa! Duas. Três. E quatro colheres de farinha de trigo. E essa mamadeira vai ser de bananinha. Vou colocar o corante da cor marfim. Uma. Duas. Três. Ai, meu Deus. Caíram quatro gotinhas. Como sempre, cai mais. Ai, que cor linda. Bananinha. As meninas vão adorar, hein? Ai, que delícia. Vou colocar aqui na mamadeirazinha sem derramar. Sem derramar. Ai, meu Deus. Derramou só um pouquinho. Ai, que bagunça. Sempre tem que derramar um pouquinho, né? Vou fechar aqui. E olha como ficou linda essa mamadeira de bananinha. Mais uma mamadeira pronta. E agora é a mamadeira surpresa. Agora chegou a hora de fazer o sabor surpresa, hein? Aguinha. Quatro colheres de sopa de farinha de trigo. Uma. Duas. Três. E quatro. Quatro colheres bem cheinhas. E essa mamadeira surpresa vai ser no sabor de frutas. Então vai ser tudo misturado. Vamos lá. Vamos começar com uva. Opa. Agora cereja. Vamos lá. Algumas gotinhas. Opa. Umas quatro gotinhas de cereja. Que cor será que vai ficar, amiguinhos? Escreva aqui embaixo nos comentários qual a cor que vocês acham que vai ficar. A próxima. Chocolate. Algumas gotinhas de chocolate. Ai, meu Deus. Essa vitamina aqui vai ficar super gostosa. Morango. Algumas gotinhas do de morango. Ai, meu Deus. E agora, bananinha. A cor marfim. Algumas gotinhas da cor bananinha. Como será que vai ficar essa vitamina, hein? Vamos ver que cor que ela vai ficar. Está ficando meio rosa. Meio rosa, meio lilás. Meio vinho. Ah, mas a cor está ficando muito legal. E diferente de todas as outras valadeiras. Olha só essa cor que diferente. Parece de framboesa? Será? Não sei. Eu sei que está muito diferente e muito legal. Vou colocar aqui na mamadeira. Sem derramar, mamãe. Não derrame, não derrame, não derrame. Ai, que bom. Dessa vez eu não derramei nem um pouquinho. Fechar a mamadeira. E olha como ficou legal essa cor super divertida. Todos os nossos sabores estão aqui. Qual você achou que a cor ficou mais linda? Uva, cereja, chocolate, morango, banana ou de frutas? Agora as meninas vão experimentar. Meninas, venham experimentar a mamadeira que a mamãe acabou de fazer. Ué, ninguém responde? Eu vou chamar mais uma vez. Meninas, a mamãe está chamando para tomar a mamadeira. Ô, mamãe, você esqueceu que elas foram tudo para cheiar com o papai? É verdade, Amandinha. A mamãe esqueceu. E agora, quem vai tomar todas as mamadeiras, Amandinha? Que foi que acha? Você acha, xixi, pular a casa que vai ser algum chá que fixa ou beber tudo? Caralho que não. Manda para cá, mamãe. Eu vou beber tudo. Você vê aí, que acha? O chá que fixa que eu tenho que fazer é para vocês? Agora eu vou ter que tomar todas as mamadeiras. Está vendo só, crianças? Que sacrifício, né, Amandinha? É, mamãe. O chá que fixa não é nada, né? Aí eu acho que a gente pode esperar seu pai chegar com as suas irmãs. Não, mamãe. Nem peixe. Já pode ir agora porque assim elas podem ficar tristes, né? Ah, sei. Elas podem ficar tristes. É, mamãe. Eles podem ficar tristes. Tá bom, então, Amandinha. Então vamos lá experimentar. E você vai dizer qual é a melhor. Tá bom, então. Mas a melhor é toda, mamãe. Ah, Amandinha. Deita aqui para você tomar uma madeirinha. Ai, meu Deus. Deixa eu comer o dólar, uma madeira. Primeiro vai chegar o chá bom, mamãe. Não sei. Vamos lá de surpresa. Então vamos lá, Amandinha. A primeira vai ser de bananinha. Ah, de bananinha que eu adoro. Você adora todas, Amandinha. Ah, é que eu achei. Hum. 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 Hum, que delícia. De bananinha. Bebe devagar, Amandinha. Você não engasgar. Não, mamãe. Não engorgo, não. Pode mandar beija, mamãe. Hum. Hum. Já está quase acabando, Amandinha. Hum. Hum. Amanda, você bebeu muito rápido. Amanda, o que é isso? Mamãe tinha muito pouco. Manda outra para cá. Então agora eu vou te dar de cereja, Amandinha. Banda para cá, mamãe. Manda para dentro. Mas bebe devagar, Amandinha. Tá bom, mamãe. Não vai se engasgar, hein? Claro que não, mamãe. Mas a mamãe... Mamãe, meu Deus, não é isso? Ai, meu Deus do céu. Que criança, olha o grande. Hum. 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 Amandona, mamãe. Hum. 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 Amandinha, você vai se engasgar, Amandinha. Não, mamãe. Me dá, mamãe. Ai, meu Deus. Hum. Hum. Tá muito gostoso, mamãe. Hum. 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 Tá quase acabando, hein, Amanda? Hum. Como eu adoro, mamãe. Bebeu tudo, Amandinha. O que que é isso? Tava gostoso? Tava, mamãe. Tava uma delícia. Também puderam. Tava uma delícia. Tava gostoso, né, Amandinha. Você bebeu tudo. Então, vamos lá, Amandinha. Agora, você vai beber a de uva, tá? Tá bom, mamãe. Até agora, qual que você gostou mais? Hum. Não sei. Mamãe, tem que alimentar tudo pra saber. Ai, meu Deus, Amanda. Tá bom, então. Então, bebe a de uvinha. Hum. Ai, que delícia cremosa, mamãe. Tá muito bom, mamãe. Amandinha, para de falar na hora que come, Amandinha. Senão, você vai passar mal. Não vou, não. Eu passo muito bem, mamãe. Ai, Amanda. Olha só. Meu Deus, Amanda. Você já bebeu tudo, Amanda. Mas é porque tinha muito pouco, mamãe. Ah, meu Deus. Agora, vamos para a de morango, Amandinha. Tá, mamãe? Manda para cá, que eu vou beber a de molhango todinha. Hum. Meu Deus do céu. Isso que é vida. Hum. Meu Deus do céu. Se eu for fomeado, um dia nem lembro. Ai, Amanda. Vamos lá, Amandinha. Sem conversa, mas bebe devagar. Ai, não. Devagar não dá. A Amandinha já está quase acabando tudo. Meu Deus. Mas que criança de fomeada. Olha isso, criança. Já acabou tudo. Tá vendo? Não, mas como você faz pouca dedela para mim. A mamãe não faz pouca, Amandinha. Você que é de fomeada. Ah, mamãe. Manda chocolate para cá. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Essa criança vai passar mal. Não, mamãe. Eu passei muito bem. Tá bom, Amanda. Então toma. De chocolate. Vamos lá. Hum. 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 Chocolate é maravilha. Hum. Amanda. Sem conversa, Amanda. Olha que já está acabando, Amandinha. Hum. 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 Acabou, mamãe. Manda outra. Amanda, essa é a última, hein? É a de frutas misturadas. Poxa, eu ainda estou com fome. Não é possível, Amanda. Vamos lá. A última, hein, Amandinha. Você dizer qual que está mais gostosa. Tá bom, mamãe. Olha aí, Amanda. Você está fazendo sujeira, minha filha. Ah, mamãe. Foi chequeira. Desculpa, mamãe. Desculpa, mamãe. Ai, meu Deus do céu. Que delícia. Hum. Hum. Muito bom. Ai. Pronto, Amandinha. Acabou. E agora? Qual que você achou mais gostoso? O que eu achei mais gostoso, irmão? Foi comer todas as mamadeiras. Ah, meu Deus. Eu sabia que a Amandinha ia falar isso. Crianças. Crianças, não esqueçam de dar like aqui no nosso vídeo. Compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos. E também se inscrever no nosso canal. Não é isso, Amandinha? É caro. E hoje nem vou dar beijo pra ninguém que eu tô com o buço e o seio. É isso mesmo, amiguinhos. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.